Eu considero isso que você fez, Orestes Uma traição Deixa eu explicar Foi tão legal, mãe Você já me aprontou várias, Orestes Algumas bem graves até Mas essa passou da conta Porque você carregou a minha filha Pra uma casa que eu não conheço E pra uma gente que odeia você Deixa eu te contar o que aconteceu A Eduarda é um barato, mãe Me tentou super bem E até melhorou quando eu cheguei lá Você tá cismada Eu não tô cismada! Eu sei, eu vi E só não viu quem não quis Deixa eu explicar, deixa a gente contar o que aconteceu, Lídia Olha aqui, Orestes, eu não quero brigar, eu não quero gritar Eu não quero ser a chata que vocês acham que eu sou Mas vocês não podiam ter ido lá Vocês não podiam mesmo E você é o culpado, Orestes Você obrigou a Sandrinha a se expor dessa maneira Ele não me obrigou, mãe Eu quis ir Ela é minha irmã Tá triste, tá sofrendo É minha irmã comunando E aquele que o Nando ficasse doente E eu nem ligasse pra ele Ia O Nando sempre tratou bem você, Sandrinha O Nando ama você E ele trata bem e respeita seu pai Que não é nada dele Tem mais essa também que você tá esquecendo, hein Falei com ela do papai Eles vão ficar de bem um dia Você vai ver Ela não é uma moça de bom coração Foi tão carinhosa comigo, mãe Falou que vai mudar de casa Que quer que eu almoce lá com ela Quer que eu fique na casa dela o tempo que eu quiser É difícil acreditar Uma pessoa não muda assim de uma hora pra outra Acha que se ela tivesse me tratado mal Eu ia falar bem dela? Acha? Ela tá certa, Anísio Tá certa Eu não quero conversa com você Você é um irresponsável, não fala comigo Não brinca com ele, mãe Ele é pai Eu sou irmã Você que não é nada de Eduarda Não pode gostar dela como a gente gosta Eu vou pro oficial jantar Eu vou pro oficial jantar Eu vou pro oficial jantar